Que de luz, é? É, luz de fotografia. Vai ganhar, hein? Vai ganhar, hein? Mas meus vídeos, nossa, ai nesse. E aí? Espera aí, deixa eu ver aqui um dos heróis aqui, se tem como ver alguma coisa. Ah, isso é pra upar, pô. É, mas eu queria ver se tinha como escolher alguma coisa, mas acho que não tem não. Beleza, vamos. Vamos pro... Modo de jogo, difícil. Joga! As profundezas da selva da maçônia, um antigo mal despertou. Somente Furry pode... Furry? Pode impedir... Muitas ameaças do mundo. Beleza. Então você despertou o valente? Nossa, o cabra é bravo. Que bom, sou o seu rabisco. Você ainda está... Recobrando os sentimentos, estou parando de ajudar... Lembrando de tudo. Olha o rabisco aí, ó. Eita, pega. Eita. Olha, olha. Tá, double jump, hein? Ah, sem me mover, hein? Fechear, tá, salto duplo. Atira na defesa. Atira na defesa. Oh, oh, oh. Pera aí, segura IRB para correr. Arrancada. Vixe, é assim, né? No final tu apertou aquele ali? Pra ele dar aquele... Aquele dash? L1. Ah, tem que segurar... Tem que segurar, né? Filé, filé. Oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Vixe, é sangrento, né, velho? Morram. Dead. Granada. Legal. É na alta defesa. Pode lembrar disso tudo na hora da quebradeira. Vixe! Não é isso que eu também tô pensando? Ah, tá corvo com a corvo. Legal. É muito comando. Oh, legal. É. 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 Esse aí foi só o tutorial, né? Segure ele... Peraí. Segure ele pra ver o mapa. Tá. É. 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 Agora vai ficar difícil, hein? Mais alguma coisa? Eu não, vamos lá. Peraí, peraí, volta aqui, volta aqui. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. É, vamos lá. Eu já vou. E agora, vamos lá. Sim, mesmo. Acho que é do lado para o outro, hein? Oi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A, porra. O que é que é esse canto? Lá em cima? Ah é, aqui embaixo tem só um louco a ver, né? Eita! Não dá porra! Eita! Só por causa de você lascar mesmo, né? Não, é só para o cara perder life! Tem que ir lá embaixo também! Quer ir lá embaixo? Não, lá embaixo já foi! Já foi lá, né? É, ó! Ah não! É! Tem que ir lá embaixo! Hummm... Tem que ir lá! Não sei, tá! E a vez! E eu? Ah, a missãozinha! Ô! Tá, bicho! Tá rapidão, hein, bicho! Ui, cai! Ah, perdeu! Deixa eu ver! Porra! Senta aí, tu! Ah! Ah! Acabou! Consegui em... Où 했습니다! Agora foi lá! Aham, pera! Faz o filme em de novo! Eu falei nas dicas de novo Me... C Turbo As D statuses A movimentação do personagem ela é rápida né velho, aí a gente se confunde um pouco. O cara tá fera já, pincetador, esqueça tudo, esqueça tudo, subi né agora. Aqui você bateu o que? Vem no mapa. Ah, vou pra cá, eu tenho aqui, primeiro esse aqui. Um, dois, três e aí vai. Tá, tá até nada. Eita pega! Just! Ah, dá pra trocar de arma na coisa ó. Que coisa? Segurando o R. R onde? É analógico, pô. Analógico com o direito. Ah, tá até mesmo. Acho que você é mais pra chefe né velho. Bora. Não tem nada lá não é? Cai direto. Bora. Vai, aqui tá ok. Vai! É a mesma sala lá. Aqui embaixo na minha casa. Deixa eu aqui. E ai, eu aqui dele. E ai lá! E ai meus dar diluente, mas, pãããããããããał innen. Ape! Puxa Puxa Ó, terminou no capítulo já Puxa Ah, olha tu faca doida. É uma corte final, né? Viagem rápida. Isso aí acho que é pra voltar pra algum canto, né? Ah, tá. Pra tu ir pra outro canto do mapa que tu já foi, né? Mas gasta, tá? Gasta o quê? Tem nas cima, ó, cargas. Não, acho que é, então bora. Baixo, pra baixo. Aquele bicho voador ali, o cara tem que... Tem que usar a arma mais forte. Peraí, peraí. É, vamos subir. Eita, porra. Eu não sei tu, mas ele tirou um life da porra em mim. É, honra rir. O que é que é que tá, tá desligado. Não, eu tenho que desligar. É, recebeu uma benção proporcionalmente. Nossa, eu não ganho. Como é que é? Cara, por enquanto eu não vou fazer esse final. É difícil de ligar, pai. O que é aquele dali? Dou um dinheiro e ganho alguma coisa. Mas se a gente precisar do dinheiro pra roubar... É, também tem essa. Deixa eu ver aqui só um negócio aqui. Puta, mas que dá em piche ambientada do bando nenhum. Eu tenho o mesmo esquema lá. Eu tenho que desligar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que tem 4 pontos... Ah não, só tem mais um. Ah não, tem 4. Munição ali é o quê? Pô, velocidade de recarga, hein? Uhum. 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 Oh, não controlo. Volta. Eita boa. É, como você está aí outra fase, já? Não, voltou pra aquela lá. Aquela lá qual? A gente não pode morrer não, pô. Tem que passar sem morrer. Não, não. Isso é outro, pô. Acho que não, hein. É, tô te falando que é outro. Ou então o jogo muda. A fase toda vez. Deixa eu ver com o negócio. É, tô te falando. É, não tem como viajar não. É, então... Acho que ele vai mudar toda vez. Pra baixo. Ai. Pera, só que tem. Bicho, só não gostei de uma coisa. Por exemplo, tu pega um equipamento e é só eu que uso. Tu não usa. Ah, mas sim que é legal, pô. Pera, você foi dois, pô. Deixa eu ver aqui, peraí. Cara, vamos na parte de cima. Vamos na parte de cima. Põe na volta aqui. Peraí. É porque tem um delayzinho aqui. Já? Bora. Boa. Peraí, peraí. Peraí. Peraí, peraí. Caralho, a área é grande, hein, velho? É, essa aí. Não bora descer por aqui. Peraí, peraí. Pra cá, pra cá, pra cá. Isso. Vamos aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui embaixo. Mata logo os bens. Boa. Isso aqui é o quê? Peraí. Isso que a gente não vai fazer um ponto de vida. Ixi, a gente não tem nem suficiente, não. Vê se tu tem suficiente, vem aqui. Eu não. Tem não, né? Beleza. Depois a gente volta aí com a coisa. Tome que eu der pra onde tu cai, pô. É. Deixa eu ver aqui. Vamos pra cima, pra cima. Combo 5 pra entrar. Peraí. Ah, é tipo um lugar especial aqui. O resto. Ah, tá, tá, tá. Tem que destrói não, pô, eu acho. Não, mas eu acho que é pra fazer combo. Não é não? Tenta aí. Não é não, né? É não, né? Então, bora, próximo. Tá, esse aqui é bem algum desafio, quer ver? Vê aí. Ah, dancou, pô, pô, pô. Pode, quiser pra pegar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Claro, tem um negócio de vida, mas a gente não tem o suficiente. Vamos, vamos embaixo aqui, ó. Peraí. Aqui. 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 Abaixo, né? Mas tá, aqui embaixo é o fim da fase, ó. Ah, então vamos lá pra frente, lá. Cara, vamos voltar lá e enxerar teu life. Mas eu não tenho nem moeda. Ó, já foi. Pouca coisa, mas tá bom. Já ajuda. É. Ó, essa jarrazinha aqui dá moedinha lá, ó. Dá aquelas coisas lá, ó. Tinha um, tô encontrando aí, tu quebra. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. O negócio é que tu não quiser, tu dá pra tu ganhar dinheiro, ó. Absorver, ó. E aí, Stu. Tá, deixa eu ver aqui. Bora, né? Peraí, peraí. É, peraí mesmo. Dá, roda, 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 roda. Volta a porta lá. Lá embaixo, lá embaixo. Quer ir logo lá na frente? Lá embaixo, né? Tipo, um explosivo. Eita porra! Que isso? Doido, hein? Bora. Caraca, que arma doida, velho. Caraca, que arma doida, velho. Caraca, que arma doida, velho. É, não faz. Bora. Opa. Caraca, que beijinho. Tá, vamos... Eu acho que a gente tem dinheiro pra comprar mais life pra ti, ó. Mas vamos fazer as coisas tudinho, né? Não, 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 não. Já foi, bora. É porque já foi, velho. Aqui, ó. Tu é um Zé Ruela. A sala tu já foi, pô. Não, cacete. Mas era pra tu ter pego life pra ti. Ó, eu peguei. Não era life, não, aquilo ali. Era não? Era não. Bom, se eu não tinha, eu acabei de perder. Bom, se eu não tinha, eu acabei de perder.